Bom dia! Tô descabelada, tô com a cara de doida Mas eu preciso mostrar uma coisa pra vocês Olha que coisa mais linda desse mundo Deixa eu mostrar pertinho pra vocês verem Deixa eu tampar aqui Acho que não tem nada pra... Ai, olha só O meu bebezinho E o nosso passaporte ele venceu esse ano Que é esse daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o meu Olha minha cara de doida E aí ele venceu esse ano E a gente precisava tirar o nosso já Que o nosso já ia vencer E aí a gente resolveu fazer o do Miguel junto Então a gente fez O dele que coisa mais linda, gente E eu fiquei com cara de fantasma Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Fiquei com cara de fantasma, gente O meu passaporte Gente, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês Eu preciso A minha avó, ela foi embora E aí... Deixa eu pegar Olha, olha, olha Gente, vocês sabem o que é isso? Isso aqui é vida, gente É arroz e feijão Da minha avó Tipo... Ai que tonta Faz arroz e feijão na tua casa Não é, gente Arroz e feijão da minha avó Vocês tem noção? Ela foi embora E aí... A minha mãe foi lá visitar ela E aí ela me mandou arroz e feijão dela Gente, olha isso aqui Olha, olha, olha E agora é 11 horas Eu acho que eu vou comer isso aqui Eu vou comer Só que eu como de um jeito diferente De um jeito que ela me ensinou a comer Que ela me criou Comendo isso aqui Que eu comi a minha vida inteira Que é arroz Feijão Com leite Quem me conhece Há tempos aqui Que assiste os vídeos e tal Lembra que eu contei pra vocês Uns 5 fatos estranhos sobre mim Que eu conto que eu amo Arroz e feijão com leite Mas tem que ser O arroz e feijão com leite da minha avó Não pode ser o da minha mãe Não pode ser o meu Não pode ser o de ninguém Tem que ser o da minha avó Não, não precisa só o papai Miguel vai comer arroz e feijão com leite Né, Miguel? Não sei de nada não, mãe Não tem coisa mais gostosa que isso Quer esse pimentar? Nossa, é muito gostoso Você não tem noção Mas eu não gosto de leite Misturar com arroz e feijão ainda Meu Deus do céu Mas é que o feijão dá um gostinho Ai, que horror Só o cheiro me dá ânsia Olha aí que coisa gostosa Ele quer? Não, ele não quer não Ele quer o... Hoje nós estamos dando pra ele Porque ele não tem roupa, gente Pra trocar porque nós não estamos em casa Ai, se ele se sujar muito Vai complicar, né? O vento, cara Olha quanta água Olha quanta água, cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha como ele está Meu Deus do céu Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É o vento que tá batendo, eu acho Olha que céu, mais lindo É o vento que tá batendo, eu acho Oi? Tudo bem? Quem tá aí? Tá com vergonha, cara Tá com vergonha, baby? Vocês lembram da primeira foto que eu postei do Miguel nessa cadeirinha? No Instagram? Assim que a cadeirinha chegou Eu coloquei ele e tirei foto E olha essa daqui, olha que era isso aí Fala, eu não gosto mais dessa cadeirinha Olha o tamanho dessa criança Vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar Ó, ó, ó Mamãe já tá abrindo aqui pra você sair, ó Ó, ó Vem, vem Vem, vem mamãe, pega Vem, ó Vamos só virar a tela da câmera, ó Ó Vem mamãe Quer vir? Aqui, ó Dá a mãozinha pra mim Ai Segura na mão Ai, eu peguei você Você quer ir lá de novo? Ai, amor Quebrou a xícara Quebrou a xícara Tipo, ah, caiu um lápis no chão Quebrou, gente? Caiu um lápis no chão É a mesma coisa pra ele, ele quebrar as coisas aqui dentro de cá Quebrou? Pra o que, gente? Quebrou? Miguel, você vai ter muito cuidado, né? Muito cuidadinho pra não quebrar nada, né, meu amor? Não tem cuidado Gente, eu tô aqui tentando tirar uma foto igual a do pai dele, ó Pra ver se eu consigo deixar aparecido, ele tá peladinho E eu não consigo, porque ele não deita a cabecinha Miguel, vira assim de ladinho Ele não quer Ele fica se erguendo Você tá com a cabeça no colchão, ó Miguel, a mamãe vai te arrumar, ó Assim Assim Isso, desse jeito, assim, ó Isso Não quero, mãe Miguel Deixa a mamãe te arrumar Oi, gente Fala oi, mãe Oi, gente A mãe tá ali atrás E eu vim aqui no correio Busca uma caixa da tia Karina, né, Miguel? Vamos ver o que a tia mandou, amor Nossa, quanta coisa Nossa, Miguel, o que é isso? Olha Uma esponja, cara A cara dele Vamos abrir pra ver Quer ver o que eu senti? Ó, pra tomar banho Um pato Um pato Um pato Um pato Qua, 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 qua Você gostou da roupa da tia Olha, fala obrigado, tia Karina Obrigado, tia Karina Fala, pai, ela Fala E o Bobador? E o Bobador? O Bobadori, ok Olha que lindo Olha que lindo, Bobadori, olha Olha Olha, é um uiço A cara dele É um uiço? Que lindo Então a gente chegou A gente foi No i99 E fomos no mercado Aí eu comprei uma garrafinha de água E a mamãe comprou? Glitter E aí eu vou fazer pra ele Tipo, meio, é Atividade sensorial O que a vovó tá fazendo? Petit gato E o papai ganha papá Vem, vamos papá Vamos papá Vamos papá Ai, ai Tchau, 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 tchau E aí Música Música